E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, trazendo o vídeo pra vocês, dessa vez falar sobre a moedinha de um cruzeiro ali A mais rara da série, tem um valor bem interessante gente, um valor bom realmente Vocês vão gostar de saber o valor dessa moeda gente Vamos trazer preço de catálogo e preço de mercado, como a gente sempre faz no canal né pessoal Quem conhece o canal há mais tempo sabe que a gente traz todo o preço de mercado Traz o preço de dois catálogos pra vocês também, pra ter noção ali A respeito do preço de catálogo e o preço de mercado Tem vídeo de moedas estrangeiras, vídeo de moedas nacionais Todos os vídeos com preços verdadeiros realmente pra ajudar ali quem está começando Ou quem já está na numismática e quer dar uma pincelada um pouco mais né Sempre é bom ouvir uma opinião de outra pessoa também Desde que essa outra pessoa esteja falando coisas verdadeiras E a ideia do canal é essa, é ajudar a gente Já expliquei milhões de vezes pra vocês usarem aqui tá gente Então eu não vou explicar de novo tá pessoal Mas aqui é simples, é fácil de usar A gente usa aqui, essas moedas aqui tá gente A gente usa aqui pra mostrar pra vocês como Saber a tiragem, saber que material é etc e tal Você olha a roupa, eu quero saber quanto vale essa moeda Eu quero saber quanto dessa moeda aqui foi fabricada Aí você tem lá, puxa, 5.654.000 Aí você consegue olhar dessa forma tá gente Então ó, você consegue ir de uma a uma aqui e olhando Ah eu quero em 77, eu quero ver quantas moedas foram fabricadas Dessa daqui da FAO A gente já trouxe vídeo Poxa, 75, 34 milhões Em contrapartida 78, apenas 50 milhões Tem vídeo no canal falando sobre ela ó gente ó Ela é a mais rara, vale facilmente acima de 50 reais Se quiser saber mais detalhes ali é só olhar o vídeo Beleza? Vamos ao que interessa então Deixa eu só dar um passo atrás ali E hoje a gente vai falar de um cruzeiro A mais rara delas tá gente A mais rara da série ali então Moedinha de cupro níquel 75 tem a do outro material lá também tá gente Então tem de níquel Mas a gente vai falar a mais rara de todas Isso inclui a 75 tá gente Mas então hoje a mais rara delas ali Qual é a mais rara? O que que é rara? Porque que é rara gente Gente, ela é em cupro níquel Então moeda bonita gente Ela é bem grande Olha só tem 10.25 gramas de peso Tem diâmetro de 29 milímetros Maior que a nossa moeda de 1 real Espessura 1.70 Bordinha serrilhada Quem pesquisa reverso Ela é eixo moeda tá gente Reverso moeda ali tá Não é medalha Gente, olhando por aqui Você já sabe qual é a mais rara tá gente Então é por isso que é bom usar Esse negócio Esse negócio Esse site aqui tá É de moedas do Brasil Você olha aqui Você vai ver que 77, 78 tem uma tiragem baixa Aqui são milhões Ó 24, 21, 26 milhões E mais os mils E aqui são só 98 mil E aqui 77 mil moedas fabricadas Tá gente Ah é bastante moedas Ainda é Mas Não é tanta Então gente 78 é a mais rara Vou falar o preço de catálogo Depois vocês vão ver a diferença do preço de catálogo Pro preço de mercado tá gente Ah no Amato Marca 3 reais 10 soberba 30 flor de cunha Deixa eu pegar o Bentes O Bentes eu não tinha deixado ali a página aberta Mas a gente já acha rapidão também Estou aprendendo usar o Bentes já gente Eu sempre apanhava desse catálogo aqui Me batia com a capa E ali eu tentava achar Aqui ó Achei 78 Marca 8 reais MBC Soberba 20 Flor de cunho 40 Porém Porém O preço de mercado dela gente Ah Ultrapassa 50 reais Se tiver bonita tá gente Se você tiver uma delas bonitinha ali Ultrapassa 50 reais É uma peça bem Ah Difícil de encontrar Essa data aqui Não é impossível tá gente Não é aquela peça rara rara Mas Aí em contrapartida Enquanto as outras Vale 2, 3 reais ali Tipo 74 Ah Vale 2, 3 reais Você ter uma que vale 40, 50 reais É bem mais interessante Tá gente Preço de mercado então 78, 40, 50, 60 reais ali Consegue pegar tranquilamente Nessa peça Beleza Eu diria ainda mais Diria não venda Por menos de 30 reais Tá gente Mas a moeda é de vocês Coloca o preço que quiserem Mas a 30, 40, 50 reais Consegue vender facilmente Se for uma 78 Beleza É a mais rara da série Então tá A gente vai trazer vídeo Falando de 77 E das outras também Se é que já não tem no canal Não custa dar uma olhadinha No canal Beleza É só Digitar na lupinha aqui E pesquisar Fui E aí E aí E aí